Que bom olhar pro céu e ver Que o mar reflete e as suas cores Que bom perceber Que Deus é amor Que bom olhar pro céu e ver Que o mar reflete e as suas cores Que bom perceber Que Deus é amor Mas chegou agosto E o vento sopra o mundo litoral No meio do esgosto, desvento, bloco mar Dos ventos frios que descem o mar alto Mas o sol está lá, imponente a você Um convite a te esquentar Te desabrochando ao te aquecer Mas o sol está lá, imponente a você Um convite a te esquentar Desabrochando ao te aquecer Mas o sol está lá, imponente a você E os ventos cortam o litoral No meio do esgosto, desvento, 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 bloco mar Dos ventos frios que descem o mar alto Luz que ilumina você Reflete todas as suas cores Mesmo que eu não possa te ver Te imagino como as mais lindas flores Luz que ilumina você Reflete todas as suas cores Mesmo que eu não possa te ver Te imagino como as mais lindas flores Luz que o sol está lá, imponente a você Mas chegou o agosto E os ventos cortam o litoral No meio do desgosto, desvelou o mar Dos ventos frios que descem o mar alto Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uh, uh, uh Posso falar af duas vezes? Af, af, af Meu Deus!